Negra Negra Aga Negra De novo a lua, eu Essa negra fez feitiço Negra Entregou meu nome ao santo Negra E agora como faço Sem essa negra Amarando, sei que não posso viver Nega, nega, nega Que eu falo aí Nega, nega Nega, nega Que eu falo aí Quando o surdo faz bom No segundo bom é rosa secolá Deixa o feijão no fogo A criança chorando a roupa pra lavar Ela tem um microbe no samba No sangue que posso fazer Nem amor, nem bacana Da jeito da nega me obedecer Todo dia ela jura ser mais caprichosa E cuidar mais do lar Quando o surdo faz bom No segundo bom ela já chegou lá Todo dia ela jura ser mais caprichosa E cuidar mais do lar Quando o surdo faz bom No segundo bom ela já chegou lá Bum, 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 bum No segundo bom ela já chegou lá Bum, 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 bum No segundo bom ela já chegou lá Quando o surdo faz bom No segundo bom ela já chegou lá Deixa o feijão no fogo A criança chorando a roupa pra lavar Ela tem um microbe no samba No sangue que posso fazer Nem amor, nem bacana Da jeito da nega me obedecer Todo dia ela jura ser mais caprichosa E cuidar mais do lar Quando o surdo faz bom No segundo bom ela já chegou lá Todo dia ela jura ser mais caprichosa E cuidar mais do lar Quando o surdo faz bom No segundo bom ela já chegou lá Bum, 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 bum No segundo bom ela já chegou lá Bum, 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 bum Samba que samba no bole que mole Morena do bala e o mole Simbola no som dos tantas